Jonatas Kep, o número 1 de Recife Coloca o capacete, fila bem pedrada Chama! Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Coloca, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Teu chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma rebolado, toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro, toma, toma, vá pro vá pro Toma esculagem, toma, toma, toma Dentro do meu quarto Isso é Felipe? Ah, é minha cidade, hein? Eu não falo Chama no sucesso Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Teu chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma rebolado, toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro, toma, 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 vá pro vá pro Toma esculagem, toma, 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 toma Toma, toma, toma Brota na minha casa eu vou te dar o chave dada Toma, toma, vá-pô-vapu Dentro do seu quarto Toma, toma, vá-pô-vapu Dentro do meu quarto Toma, toma, vá-pô-vapu Toma, região lá vai Toma, toma, vá-pô-vapu Se liga dentro Toma, toma, vá-pô-vapu Toma escuragem Toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto Toma, toma E me senta, né? Jonatas Cap, o número 1 de Recife MC Dani Não, 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 não Fazem sempre o doping, seja o doping Top na batida, na base e na voz Balanceio lança na edição da sua bunda Calma aí, bandida, pra tu não ficar maluca Tá afim de mim, louco, não só faz loucura Tu viaja, quer momento, só quer balançar a bunda Balança o lolok, eu vou balançando a bunda Balança o lolok, eu vou balançando a bunda Vai me catuca, vem me catuca Dani fica maluca, você pega o mipo Vai me catuca, vem me catuca Dani fica maluca, você pega o mipo Vem me catuca, vem me catuca Vem me catuca, você pega o mipo Eu vou balançando a bunda, você pega o mipo Eu vou balançando a bunda, você pega o mipo Balança o lolok, eu lança na intenção da sua bunda Calma aí bandida, pra tu não ficar maluca Tá afim de mim, louco, não só faz loucura Tu viaja, quer momento, só quer balançar a bunda Balança o lolok, eu vou balançando a bunda Balança o lolok, eu vou balançando a bunda Vai me catuca, vem me catuca Dani fica maluca, você pega o mipo Vai me catuca, vem me catuca, Dani fica maluca, você pega o mipo Vem me catuca, vem me catuca, vai vem me catuca, você pega o mipo Eu vou balançando a bunda, eu vou balançando a bunda, você pega o mipo Eu vou balançando a bunda, eu vou balançando a bunda, você pega o mipo Mas você sabe o mipo, eu vou balançando a bunda, você pega o mipo Top na batida, na base e a voz MC Dani, não confundam, ó Jonatas Kep, o número um de Recife É o índio Ei, lalaui Filha, vinha Lala, ia, lá Ei, lalaui Alisson, cd's TTT Potencianes Esse ano tá chegando, vou namorar pra quem Ei, lalaui Ei, lalaui Ei, lalaui Ei, lalaui Esse ano tá chegando, vou namorar pra quem Vou superar nosso namoro, mas o problema é ela Já esqueci tu, só não esqueço o chadela Mas namora pra quem se a gente pode só ficar Namora pra quem se eu só quero te botar Mãe, bota, vem, bota, mãe, bota pra te machucar, meu Mãe, bota, vem, bota, mãe, bota pra te machucar Você tá gostoso, bem rico, você tá se tachucar Você tá gostoso, bem rico, você tá se tachucar Mas namora pra quem se a gente pode só ficar Namora pra quem se eu só quero te botar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar É o índio O índio ataca novamente Arroba pro final A lição do CD é cestruindo a concorrência Lala, 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 Lala Mas namora pra que se a gente pode só ficar Namora pra que se eu só quero te botar Vem botar, vem botar, vem botar pra te machucar Vem botar, vem botar, vem botar pra te machucar Você tá gostoso, bem rico, esquece da chuca Mas namora pra que se a gente pode só ficar Namora pra que se eu só quero te botar Vem botar, vem botar, vem botar pra te machucar É o índio, o índio ataca novamente, a roupa é a cidade Jonatas Kep, o número 1 de Recife Vem correndo assim o sapalhão, e aí se dá nem Você tá entendendo é não papá Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolandizante Tinha um som de mal e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolandizante Tinha um som de mal e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixei de vontade Eu fico sem, eu sempre vou de novo, eu fico sem A Dani vai de novo, eu fico sem Eu sempre vou de novo, eu fico sem Eu sempre vou de novo, eu fico sem Safadão, Renanzinho, pressão e MC Dani Opa, oi Eita Vai, Safadão Vai, Safadão, que eu quiser de tomar cachaça De rolau de zante, de um som de malo E quando eu ligo o paredão, bota a mão no chão Eu quero o redorinha na frente do paredão Vai, Safadão, que eu quiser de tomar cachaça De rolau de zante, de um som de malo E quando eu ligo o paredão, eu bota a mão no chão Eu quero ver a novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixei de vontade Eu sempre vou de novo, eu fico cansado Eu sempre vou de novo, eu fico cansado Eu sempre vou de novo, eu fico cansado Eu sempre vou de novo Reis de pressão, champalhão, MC Dani Que chorou pro mundo, papai Jonatas Kep, o número 1 de Recife BG, BG, BG Bate, 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 bate Dão estroda, dão estroda, dão estroda É o Didi Wesley Gonçada Quem é fã, aplaude, e quem odeia, assiste o cabarote Bom acordo, já fui pra laje, já grava videozinho Posta no Tik Tok, história nova do Rajin Eu curto ela e ela sabe, mas nem moral pra ela Só quer quem é do corre, eu sonhei, sim Oi, Diaka, adaptado, bandoleira na cita Oi, Diaka, adaptado, bandoleira na cita Oi, bota, mê, melancê, toquei cor na ponta da Oi, bota, mê, melancê, toquei cor na ponta da Ela tá apaixonada comigo, acabou com a minha solidão Se você ficar comigo, eu largo a peste e pego sua mão Tu senta, tu, quica, tu faz do jeito certo Apaixona vagabundo, porque essa sentada é um sucesso Se ela der mole, eu pego, se ela bobia ou até caso Grande pra ver os mano zoar eu de vagabundo apaixonado Grande pra ver os mano zoar eu de vagabundo apaixonado Tá toda, toda bronzeada do jeito que o bonde gosta Tá piu aqui no morro pra sarra com a nossa tropa Então, prata, bebê, que aqui nós desenrola Só a docinha pra morança, me vai viver na bota Oi, Diaka, adaptado, bandoleira na cita Oi, Diaka, adaptado, bandoleira na cita Oi, bota meme, eu sento o que cor na ponta da Oi, bota meme, eu sento o que cor na ponta da Oi, bota, 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 bota Tô que cor na ponta da Oi, bota, 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 bota Tô que cor na ponta da Bota que o Rogerinho e a tropa hoje te vota Bota safadez com romance que nós gostem Se não se apaixona na tropa armada Vem jogando a rava Ela tá carraba no chão Ela tá carraba no chão BG, 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 bate, 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 bate! É o Didi fue gonzada, quem aplaude, e quem odeia, assiste de camarote! Jonatas Kepio, número um de Recife Eu sento hoje porque eu quero ir na hora que eu quiser Jogo bem na sua cara, eu sou melhor que seis mulheres Vou jogar na sua cara, vou jogar na sua cara Não pode se apegar, não pode se apaixonar Eu vou sentando com carinho na ponta do seu AK Não pode se apegar, não pode se apaixonar Vou sentando com carinho na ponta do seu AK Eu vou sentar no seu AK, senta no seu AK Eu vou sentar no seu AK, Jenny não pode se apaixonar Eu vou sentando, 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 sentando No bico do seu ok Eu vou sentando, 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 sentando Eu vou sentando, sentando De ele não pode se apaixonar Mapeei que ele tá de radinho, bigodinho fininho, cabelinho colorido Bandoleiro tá atravessado e eu fico excitada se vejo bandido Eu sento hoje porque eu quero e na hora que eu quiser Jogo bem na sua cara, eu sou melhor que cês, mulher Vou jogar na sua cara Vou jogar na sua cara Ué, não pode se apegar, não pode se apaixonar Eu vou sentando com carinho, na ponta do seu vaca Ué, não pode se apegar, não pode se apaixonar Vou sentando com carinho, na ponta do seu vaca Eu vou sentando no seu vaca Senta no seu vaca Eu vou sentando no seu vaca E ele não pode se apaixonar Eu vou sentando, 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 sentando No bico do seu vaca Eu vou sentando, 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 sentando Eu vou sentando, sentando E ele não pode se apaixonar E ele não pode se apaixonar E ele não pode se apaixonar Jonatas Kep, o número 1 de Recife É pra tocar no paradão Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela tarde, usando nada Não é a meia Hoje a gente larga Que que eu larga não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra estregada Que que ela quer não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra estregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Abre a porta, coração Vai Ah, ah É me sinta, né? É o povo É o mais minha sensação É o palco Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabula, não vale nada Chinidão, apaixonada, recusada Você na rua E eu em casa Naquela sala Não só não nada Não é a ver Hoje a gente larga Que que ela quer não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra estregada Que que ela quer não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra estregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Abre a porta, coração Ah, ah, ah É me cidade Esperar o amor É o S Desastral É o Paulo P 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 Jonatas Kep O número 1 de Recife DJ Kaique O Incomparado De Santa Cruz É o Paulo P É o Paulo P Me vive de amor É dono de motel Briguei com meu amante Achando que era o fiel Cê não sabe O que a Dani fez É que não sabe O que a Dani fez O que era o rei O bagulho ficou louco Escute o que eu vou dizer Putaria começou Até o amanhecer Oi, putaria começou Até o amanhecer Eu te chamo pra fuder Eu te chamo pra fuder Tô perdendo a lei Eu vou te chamar Eu te chamo pra fuder Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te chamar pra fuder Vou te chamar pra fuder Você que tá rindo Hoje eu sei que tudo DJ Kaique O Incomparável De Santa Cruz O Incomparável Quem vive de amor É dono de motel Briguei com meu amante Achando que era o fiel Cê não sabe O que a Dani fez É que não sabe O que a Dani fez Eu briguei com o atual Achando que era o rei Eu briguei com o atual Achando que era o rei Eu briguei com o atual Achando que era o rei Eu briguei com o atual Achando que era o rei O bagulho que falou Com o insulto O que eu vou dizer Putaria começou Até o amanhecer Oi putaria começou Até o amanhecer Eu te chamo pra fuder Eu te chamo pra fuder Tô perdendo a lei Eu vou te chamar Eu te chamo pra fuder Eu te chamo pra fuder Tô perdendo a lei Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te chamar pra fuder Vou te chamar pra fuder Você que tá rindo Hoje eu sei que tudo DJ Kaique O incomparável De Santa Cruz Jonatas Cap O número 1 De Recife E é o Nike Daquele jeito Pelo original Fala pro que eu tô cansado MC Daida Me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Ela tô doida pra quicar Boca a raba pra mexer Então me diz novinha A posição que vai querer Enfim na flor original Que o pancadão vai te bater Me bata de batida Tá pingando o bumbum Me bata de batida Tá pingando o bumbum Vai que pancadão, faz seu nome jogador Felipe, Felipe original, fala do que eu tô cansado E me chamou no WhatsApp querendo se envolver Ela tá louca pra quicar, tanta raba pra mexer Então me desnove em a posição que vai querer Ensina pra original que o pancadão vai te bater Que é o Mike, daquele jeito Pelipo original, fala porque eu tô cansado Te bota de batida, tá pingando o bumbum Te bota de batida, tá pingando o bumbum Jonatas Kep, o número 1 de Recife É o DG, e o batidão estronda, vai! Felipe Amorim e MC Dani Eu fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se 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 apaixonar, se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É me sinto, 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 confio E não se apressa, se apressa, fica, se apaixonado Gatamu compatibilização Ela já tem forma de enganar E já fez muito cara se humilhar Quando ela não consegue superar E não esquece aquela sentada Que ela tem que ninguém mais faz como ela Te conquistar e te iludir é o hobby dela Te fazer pegador virar o ceguela Eu sou bandida mesmo e faço gostoso Se você dar uma vez, tu vai querer de novo Eu certo, eu subo, eu penso gostoso Se tu se apaixonar vai ter que engolir o choro Eu certo, eu subo, eu penso gostoso Se tu se apaixonar vai ter que engolir o choro É o jovem picado Ela já tem forma de enganar E já fez muito cara se humilhar Quando ela não consegue superar E não esquece aquela sentada Que ela tem que ninguém mais faz como ela Te conquistar e te iludir é o hobby dela Te fazer pegador virar o ceguela Eu sou bandida mesmo e faço gostoso Se você dar uma vez, tu vai querer de novo Eu certo, eu subo, eu penso gostoso Se tu se apaixonar vai ter que engolir o choro Eu sou bandida mesmo e faço gostoso Se você dar uma vez, tu vai querer de novo Eu certo, eu subo, eu penso gostoso Se tu se apaixonar vai ter que engolir o choro Eu sou bandida mesmo e faço gostoso Se tu se apaixonar vai ter que engolir o choro